A Comissão de Saúde aprovou na manhã desta quarta-feira a realização de uma audiência pública. Proposto pela deputada Luciane Carminati, o debate vai tratar da promoção de políticas públicas estaduais para cirurgias de laqueadura. O encontro ainda não tem data definida. Os deputados também aprovaram o projeto de lei apresentado pelo colega Ivan Ates, que prevê sanção para as pessoas que furarem a fila de vacinação contra a covid-19.